Esse amor que é só meu 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 E juro que vou voltar no leito do coração O segredo da paixão, as alturas ou ação O amor que é só meu Meu pedaço de ilusão O amor que é só meu O amor que é só meu O Senhor O pé no ras do céu A de viver sorrir Fica pra dividir Deixa o ponto pra mim Eu nunca mais te veri E a vida que vacinei